Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sr. Secretário, este é um orçamento com credibilidade e responsável. É um orçamento que promove o caráter social e a melhoria da vida das famílias. Ao contrário de outros que pretendem aumentar impostos como a derrama municipal, o Governo promove a redução do IRC, sublita o crescimento da economia, a diminuição do desemprego e o bem-estar. Isso é ali com os nossos amigos da JPP. Sabe-se que o PS ajudou a pôr na Câmara. Sabe-se que, além da redução da carga fiscal, o Governo pretende manter o apoio às empresas de forma a consolidar o mercado empresarial. Para tal, dispõe de 42 milhões de euros para o apoio ao tecido empresarial. Mas o Governo também pensa na internacionalização. Sabendo que este é um tema de vital importância para a economia madeirense, Sr. Secretário, como será feita esta internacionalização? Ou melhor, como será feita a ponte entre as empresas da madeira com o exterior, permitindo assim a promoção da marca madeira, bem como a exportação? Será importante tomar medidas que permitam capital e investimento estrangeiro para o Centro Internacional de Negócios, para o turismo e também para o sector imobiliário. Muito obrigado.